Tudo certo? E aí, galera, fala comigo, companheira, você tá doido? Bora compartilhar algum batente sem compartilhamento? Eu sei que não consegue, galera. Não está cada um de vocês. E aí, daí, clicando no compartilhamento, ajuda demais, hein? E aí, Baiano Cris, como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Beleza? E aí, Wesley? Parabéns, muito sucesso, sucesso pra nós, Wesley. Vamos ver o Wesley, que vem, salto. E aí, Eliane, sal, Eliane. E aí, Eliane, sal, Eliane. E aí, Eliane, sal, Eliane, sal, Eliane. Essa goleia valeu, hein? Você tá doido? Vamos ver o Renato, meu querido? E aí, Maria. Salve Maria, Marlene, salve, querido. E aí, Marlene. Fica uma hora, papai. o o não é é é é é é é aqui ó, rapidinho né, mas não cai não e aí Rodney, direto de Santa Catarina, tamo junto meu querido, e aí Baiano, fala Baiano, coida coida Baiano, como é que cê tá meu querido, coida, rapaz, meu microfone tava com alto aqui, aí cê não tava me escutando direito não, como é que cês tão galera, tudo certo, e aí Félix, salve Félix da Lua, salve Félix da Lua, fantástico como sempre, é nóis, Félix, tamo junto, valeu Noemi Corrêa, valeu pelo compartilhamento minha querida, Braba, rústica, sistemática, e aí Roseli, e aí Félix, e aí Maria, e aí Maçã Fraga, valeu pelo compartilhamento querido, valeu Maria, Ana, salve querida, vambora Gerônimo, vambora galera, vambora bater a média de sem compartilhamento, quem puder ajudar, ajude no compartilhamento galera, vambora, faz a boa, tá louco, ele é louco olha o Wesley Vital, salve Wesley vambora galera, chama valeu Nelly, valeu pelo like, valeu Júlio, valeu galera que tá deixando o like e clicando no coração, então não adianta, valeu galera que tá seguindo também, tamo adianta hein, vambora, passando pelo desafio doido aqui, e aí Graça, Graça Nascimento, como é que você tá minha querida? opa, foi mal galera, oi, negócio tá feio e aí Natalina, tal Natalina boa tarde Renata Mendonça, bora, bora minha querida, bora tomar aquele cafezinho brabo da tarde hein, que é Renata Mendonça ó bora, vamos lá apelera no Dulce e aí a Nete, sal a Nete, como é que você tá a Nete? vamos descer essa ponte aqui galera ponte de madeira, vamos descer ela vou pegar pra descer não sei o que tem lá embaixo, mas vamos vamos lá na rodoviária lá embaixo vamos descer né bora, bora, bora o que é fortalecendo, compartilha aqui valeu Dilma, tal Dilma depois nós vamos pegar essa rota aí de cima hein vamos descer a ponte aperta, cita aí galera, quem tá chegando agora hein, vamos lá fico a hora papai, chama ele tá aí, tá ilha, não corre, não corre, não cai, não corre, não cai, não corre. Caiu nós gente foi para a bola mas tá bom é bom que nós aprende caindo se aprende valeu alaíde, salve alaíde mane incrível salve mane e ai natalina salve natalina salve grega valeu maria aparecida salve maria aparecida bora aqui bora galera cuida valeu Wesley maia, salve Wesley maia volta, volta, volta bora bora galera bora galera, vai ver maria, salve maria, salve minha querida, salve natalina, vambora bora lá minha querida valeu Toninho Sampaio, salve Toninho, e ai Alain, cuida Alain, vambora galera, e vai comigo até chegar no final, até na cidadezinha lá embaixo lá galera, a cidade de Belém do Pará em, eita de Belém do Pará, depois do Apocalipse, vai vendo, eu não falei o que tá falando, oi Dainado, também pro Belém do Pará em, porra vai, eita, 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 o nome da cidade de Belém do Pará, após Apocalipse, tá vendo, olha, oi rapaz, não faz isso comigo vai, volta, 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 volta eita, lá esquerda, volta, não vai voltar não, vamos pra frente não vai, acelera com tudo, vai com tudo pra frente aí, aí, beleza, beleza, ainda bem, ainda bem que saiu vambora, e aí Benta, salve Benta, como é que cê tá Benta, salve galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo, muito obrigado a todos, valeu pelo apoio, pelo carinho e só bora, salve, salve, Soraya Viana, nossa querida mascote, a tampinha da live tamo junto, querida, zoeira, hein, tamo junto, Soraya Viana, praba, busca, sistemática, hein Maria salve Maria, ela não gosta de te chamar de tampinha, galera, vai vendo, meu porra eita, eita, porra, volta, do nada mas foi só lascou, agora deu não tem que voltar, rapaz, agora deu agora deu, agora não cai volta, nojento, volta eita, o ônibus da Penha aí, tá tá meio enrolado, hein olha, Rosana Rocha, como é que cê tá, Rosana? tudo certo, minha querida um abraço aí, Mararaújo, como é que cê tá, minha querida? e aí, Juraci, salve Juraci salve Mariana, salve Saprice vambora, o negócio tá pegando fogo aqui aí dentro, cuida e aí, Mariana, salve Mariana como é que cê tá, e aí, Melissa como é que cê tá, minha querida? e aí, Wilson, salve Wilson galera, confere aí pra ver se vocês não tem estrelinha pra poder mandar pro stream, beleza? exclamação 75 no chat geral de titano que com certeza vai dropar estrelinha pra vocês, beleza? só bora, hein, chama que vem chama que não consegue e aí, Saprice fala comigo, minha querida a cunha, Soraya, brava e aí, Juraci, salve Juraci como é que cê tá, minha querida? valeu pra seguir, Ana vamos ver, minha querida e aí, Irani, salve Irani salve Juraci Silva e aí Juraci como é que cê tá, Juraci? cuida, cuida vamos pagar aqui, rapaz e aí, Maria tal Maria papo, galera aí de Torre de Janeiro ó, pra Maria direto do Rio de Janeiro vindo pra Santa Catarina brava meu Deus, minha querida vai acelera acelera trem ô, rapaz, volta volta que deu ruim rapaz, eu acho que não passa aqui não, hein passa aqui não tá pegando fundo, passa vai passar vai passar com fiel nasceu grudado ali aí mas vai aonde é bom tem que voltar agora vai pra frente valeu a Nilza salve a Nilza solta pancada meus queridos solta pancada no like vambora hoje o pessoal tá mais comunicativo viu, Saray percebi que o pessoal tá hoje mais conversante hoje tá voando tava quase ninguém falando ontem tava eu e eu eu e mais eu eu e mais eu e tava tu também e aí geral salve geral salve 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 março salve garçã salve minha querida venha venha valeu por ajudar apagar o gás venek dalman valeu por ajudar valeu meu querido valeu por se tornar apoiador vai venha essa a Land Rover eu tô configurando ela ainda vou trazer ela ainda hoje tá eu tô querendo trazer ela ainda hoje eu eu comprei ela lá na concessionária tem que tem que ver se eu consigo trazer ela ainda hoje só que eu não sei pra esse jogo que ela vai funcionar legal viu ô ô ô ô sorraia não sei porque esse jogo aqui não combina pra cá ó vou trazer vou trazer eita lá acho que volta lá vai cair dano geral galera pra não cair o geral vai clicando no coração hein sim joga no máximo pra lá vai 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 mais pra lá beleza 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 não cair nojento ó ó não eita lasqueira nossa senhora rapaz achei que ia cair achei que ia cair agora vambora deu pra passar tá bom e aí Isabel tá Isabel e aí Cleonice só Cleonice Salsaplice então tem um Alan um Alan de rovelet vermelha vou ver se eu trago ela trago ela pra lá eita vambora e aí Isabel e aí Cleonice Maria vambora minha querida salve saprício como é que cê tá e aí banda e Magda salve Magda que coisa o meu filho se eu fosse você parava vai acelerando a vida toda a doida vai acelerando a vida toda danada de sonho já é louco ele não tem hora de parar pelo jeito não 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 valeu bora bora vanda bora minha querida graças a Deus tô bem saprício ó que bom e aí banda salve Isaías como é que cê tá Isaías Isaías Rocha salve meu parceiro ô rapaz volta danado ô misericórdia ô meu filho destomba 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 que aqui não fica tombado não rapaz não cai do outro lado não mas como ele fez isso como ele nunca pô tô lá embaixo o danado já tá virado é o ônibus do homem aranha é o ônibus do miranha cê tá doido é o ônibus que é o tal do gato cê tá doido joga aí de cabelo pra baixo e para em pé é nada menino quase deu ruim saprício quase deu ruim e aí Crisangel sal Crisangel sal Caio alguém me explica o que aconteceu ali atrás eu não entendi cê tá doido valeu Tânia salve Tânia como é que cê tá Tânia coida coida geral que tá chegando agora clica no like hein vambora quem não é nosso segue doido segue nós aí beleza galera vambora só usa o meu de bom coratão clica no like vambora ah rocha bora 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 vamos parar ali não rodoviária vai pegar nosso outro trajeto bora quem quer treta quem quer ver treta vamos pra triste bora pra treta hein chegamos no nosso destino agora nós vamos pra outra cidade hein galera chegamos no nosso destino aqui agora nós vamos pra outra cidade hein vambora vamos lá pra nossa outra cidade hein vambora vamos pra outra cidade fazer nosso outro trajeto vambora vamos sair de todos o viário aqui agora vambora já vão sair daqui como quem vai entrar comigo nessa outra viagem agora geral digita um galera digita um quem vai comigo já vai digitando um aí que nós vai acelerar hein pegar o bonde andando vambora vamos pegar daqui o modelo hein pegar pegante vambora segura quem tá chegando agora sempre bem vindo hein vamos só pro volante aqui pra funcionar e vamos só pegar reduzido e vambora vamos acelerar no 12 porque hoje nós tá como hein você tá doido menino socorro alguém avisa lá que nós tá tá ruim pai você tá doido o pai tá como socorro vambora vamos lá pegar outra estrada né e aí graça e aí Samira e aí Silmara vambora vambora então já que você vai comigo vambora é ali eu vou ter que voltar de ré ali eu vou ter que voltar de ré vambora volta volta vambora vai passa passa meu filho passa a carreta tem mais alguém vindo eita lasqueiro tá lá tá de trânsito não vai dar pra nós voltar hein vambora bora vambora 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 ô meu filho você não para não pro TV dano e será que bateu mesmo vambora que só no não não ai vem nós vambora 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 Vem pela esquerda, tá morrendo. Olha aí, ele é tão bom. Bora. É agora. É agora. E aí, Má, Tsoi, Lê, Cão, Má, Tê. Pô, dá, Pô. E aí, Cidinei, tá, Cidinei. Pô, dá, Pô, dá. Olha os aviões caídos aí, vai vendo. Caraca, essa rota deu muita acidente. Já tiveram muita acidente de avião aqui. Olha o Dilma, salve, Dilma. E aí, Dalva, salve, Dalva. Salve, Dini, salve, minha querida. Alô, Rosane, boa tarde, minha querida. E aí, Wanda, salve, Wanda. Alô, ali já era, Sapri. Alô, ali já era, Sapri. O que tá? Mísseis Vargas, bem-vindo, nossa família. Vai dar conta, hein? Maria da Conceição, sabe que o operado é o lar. Cai, vai cair. Agora deu, hein? Atento. Eita, lasqueira, foi móvel, né? A máquina vai passar, não vai, hein? Confia. Salve, Maria Gorete. Salve, Maria Gorete. Maria Graça, salve, meu querido. E aí, Vini, Duarte, salve, meu querido. Vamos aqui, vamos quem vem em Crenca. Vai, vem, Agenê. Quem vem em Crenca, meu querido. Vamos embora, vamos tentar. Ô, rapaz, não cai, não. Segura. Alguém vai fazendo assim com a mão, assim, ó. Vai fazendo com a mão, assim. Todos vocês fazem com a mão, assim, ó. Cruza a mão. Pra poder nós não cair, rapaz. Geral, quem puder ajudar, galera. Vai mandar positividade pra nós conseguirmos passar aqui, hein? Clicando like no coração, não força. Agora não vai pra vala, é perigoso. Eu preciso de todo mundo, né? Clicando like no coração, não força. Vambora. Faz a boa. Clicando like no coração, não força. Cuida. Vai, Vini, Sarabiano. Eu acho que agora não vai de beise. A misericórdia. A Maria Berg. Ó, passou, passou, hein? Passou, hein? Passou, Agenado. Passou, passou. Não, a primeira cor não é passou, é de boa. Quero ver agora, hein? Quero ver o que tá vindo por aí. Porra, cara, não vai? Aí, deu ruim. Aí, foi Todd. Bora, bora, Sarababa. Marcelo sumiu, não sumiu, Sarababa? E aí, Poetizia? Boa tarde, Poetizia. Cuida, cuida. Vambora. Geral que tá chegando agora, galera. Seja bem-vindo, hein? Cuida. Vai, vai. Aonde, homem? Valeu, Nazaré? Valeu pelo like. Valeu, Victor. Tá, Victor? Valeu, galera que tá deixando likezão. Tô me dizendo, meus queridos. Trapo. Quem não é nosso, segue do dia. Seja bem-vindo. E aí, banda? Complicou, mas não é passa, Saprissa. Vai vendo. Não é passou. É com muita calma, né? Só não é passa. E aí, Maria Graças. Salve, Maria Graças. Melhorar logo, galera. Pra poder fazer a live de boa pra vocês, viu? Opa. Bora. Coelho, coelho. Bora que bora. Vocês acham que nós não andam? Nós andam, velho. Se dá pra nós andar, nós andam. Aqui o sistema é bruto. Tá, lasqueira. Essas cor que é brava, hein? O gato aqui não é bento, não, velho. Vai ver a Cleoneta. Salve, Cleoneta. É, esse gatinho é o meu gatinho da foto, Gene. Pra nós não cair lá embaixo. E aí, Marlúcia? Salve, Marlúcia. Beleza, Marlúcia. Vou falar seu nome, tá, minha querida? É porque eu sempre... Sempre lê o primeiro nome, né? Desculpa aí. Tá, minha querida? Marlúcia. Desculpa, tá? Tá me ajudando, minha querida. E aí, Vone? Salve, Alzira. Salve, Adnan. Onde você tá, minha querida? E aí, Eran. Salve, Eran. Vone, salve, Luiz Felipe. Salve, Dani. Como é que você tá, Dani? Salve, Alza. E aí, Grata, Nascimento. Bora, bora, Grata. Valeu pelo combateamento, Grata. Vai cair, meu filho. Vai cair, meu filho. Eu nem vou encostar no cedo, Dani. Eu vou deixar com esse comprometo sozinho, Dani. Bem apressado, tomou. Tomou, nem adianto. Será que nós deixa ele passar? Vamos deixar esse carrinho pequeno passar. Vem, meu filho. Vem, vem. Vem. Vada. Beleza, 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 Soraya. Não é marca assim, meu querido. Fazer essa curva aqui vai dar boa. Fazer esse carrinho. Vem, vem. Opa, calma Coisa que não é uma passão, hein, galera Temos, galera, finalizando a live por cá, beleza Já, já, nós volto com outra livezona aí, beleza Quem tá chegando agora, muito obrigado a todos Valeu pelo apoio, pelo carinho E quem compartilha a live, galera, muito obrigado de coração Que Deus me abençoe a cada um de vocês É nóis, Morena, JTS, é nóis, Chumara É nóis, Soraya, é nóis, Graça Muito obrigado a todos, galera, valeu pela presença Pelo apoio, pelo carinho Já, já, estaremos de volta aqui com o jogo do gatinho É o tal do Spray, beleza Então, vocês vão gostar do outro jogo que nós vamos trazer Agora, beleza Em menos de 10 minutos aí, nós volto aí 10 a 20 minutos E é só o prazo de eu configurar a live, beleza Tamo junto, galera Um beijo de coração e tudo de bom pra vocês E até a próxima live Falou, foi Um beijo de coração, tudo de bom Tchau, obrigado Só bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau